Olá, todo mundo! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou ensinar a fazer esta make e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosa! Vamos fazer aqui uma make dos favoritos com os negócios que eu tenho aqui, tá? Como não teve nada de novo de base, corretivo, então eu já tô com a pele feita, mas eu vou deixar todos os produtinhos aqui na descrição do vídeo. Então eu já vou pra assombrancelha. Então eu vou pentear ela. Esse aqui não é novidade, mas eu gosto muito dele, que é o delineador pra sobrancelhas da Avon, que é o meu favorito. Vou preencher toda a minha sobrancelha. E aí eu vou usar a máscara pra sobrancelhas da Dona Avon. Bom, vamos começar a fazer o olho, então eu vou usar a paleta de sombras Sweet Love da Lysance. Amo essa paleta, tá demais da conta. E aí eu vou começar usando o Kut. Passando a pálpebra superior. Vou vir com o Dear agora, tá? E aí eu vou passar aqui na parte do côncavo. Vou vir com a paleta de Glamour e aí eu vou usar o chocolate, ó, que é um marrom mais denso, que eu quero este. E aí eu vou deixar um pouco mais marcado esse pôncavo. Vou usar o Crush, a gente vai dar uma limpada nesse esfumado. Vou usar a Faction, e aí eu vou passar nessa parte que eu deixei sem sombra. Volto com o chocolate, eu vou passar bem rente aos cílios inferiores, com o pincel de delinear. E aí eu vou dar uma esfumada nessa parte de baixo com o Dear, com o pincel de delinear e esfumar. Vou vir com o Passion, vou centrar essa sombra mais brilhante aqui no canto interno. Volto com a Glamour, vou usar o gold cristal, pegar um pouquinho com o dedo, e aí eu vou centralizar aqui, ó. Ó, amores, e aí o que eu vou fazer, tá? Vou usar a colinha de cílios da Macrylan e a máscara da Mia Make. E vou colar cílios da China da Diagonal, tá? Amores, tá pronto o nosso olho lindo. Adoro esse olho. Vou usar a palete multi da Dona Avon, tá? Vou começar usando este bronzer aqui. Vou usar o blush rosa. E eu vou usar o iluminador com o pincelzinho leque. Pra finalizar, vou usar o batom ultra cremoso vermelho puro. Então vamos passar. E olha só, maravilhosa, tá prontinha a nossa make. Amei muito, ó. Maravilhosa, amei muito a nossa make. Tá lembrando que todos os produtinhos que eu usei, tá aqui na descrição do vídeo, gente. Muito amor nessa make. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos, de novos gestões de temas, escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo o que vocês escrevem assim que possível eu respondo. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. E é isso, muito obrigada. Beijo e até a próxima. Beijo e tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.